Galera, estamos aqui com 5 oportunidades de computadores pra vocês. Muito importante esse vídeo. Além desse computador, vou mostrar nesse vídeo que é um computador de R$ 1.500, isso mesmo, pra você jogar vários jogos como... E não é computador antigo não, tá, pessoal? É computador com DDR4, coisa nova, lançamento de processador, coisa boa. Você vai jogar um Naruto, um CSGO, Valorant, GTA V, Free Fire, Fortnite, FIFA 21, PES 21, Roblox, LOL, Dota 2, acho que é Fall Goals, né, o nome do jogo, desse jogo, Rocket League e Resident Evil até você consegue jogar. Isso tudo no baixo, tá? Vai ter alguns jogos que você vai atingir 60 FPS ou mais, como o CSGO, Valorant, GTA você vai jogar em 30, Free Fire em 60 FPS, Fortnite em 30. O FIFA você vai ficar variando em 40, 30 FPS, como o PES também vai ser dessa forma. Roblox você vai ficar em 30, League of Legends mais de 60 FPS, como o Dota 2 também. Fall Goals vai ficar em 30, 40 FPS, então você tá vendo que roda, o negócio é bom mesmo. O primeiro computador aqui que eu vou trazer pra vocês é essa oportunidade aqui. Atenção, esse computador não vem montado, só esse primeiro aqui, o resto vai vir tudo montado, mas eu achei importante trazer porque... Vem com esse kit, tem uma desvantagem, mas tem a vantagem. A desvantagem é que esse kit vem tudo soldado, a memória, processador, tudo. A vantagem é o preço. Com esse valor aqui você vai comprar um processador de vídeo integrado, um computador. 3.300 é o preço de um computador com Ryzen 5 2400G. Já tinha trazido até aqui no canal. Você vai pegar um computador que tem 8 núcleos e 16 threads. No caso, se você pegar um Ryzen 5, um 2400G, ele é 4 núcleos e 8 threads. Isso aqui é 8 núcleos e 16 threads, pra você fazer a edição, trabalhar com imagem, com foto, trabalhar com qualquer coisa aí que for 3D, qualquer AutoCAD, qualquer aplicação, galera. 3D, isso aqui é excelente. Esse processador é muito forte. É esse Cardinal 4700S, com 16 GB, tá? Esse computador que eu tô fazendo a comparação, ele é com 8 GB, esse aqui com 16. E vai vir com RX 550 de 2 GB, que ela é melhor um pouquinho do que a Vega 11. Então, só pra vocês verem o que vocês vão estar pegando. Bem interessante mesmo. O que você pode aqui depois alterar, né? Colocar um HD pra você instalar os jogos. Top, top, top. A fonte de qualidade, tudo de qualidade, você vai ter que montar em casa. Então, achei importante trazer, vou deixar o link desse aqui e vamos para o próximo computador. Esse aqui é o computador mais forte que tem, melhor assim, na questão do preço, tá? Excelente, o mais forte. E vamos agora para o segundo computador. O segundo é essa opção aqui, que a Gfire, a marca Gfire, tá sendo vendida pela Gfire dentro do site aqui do Amazon, tá? Deu 5 estrelas, tem uma classificação, 12 perguntas respondidas. Por que que é interessante? Ah, você tinha trazido o computador mais barato, e vou mostrar aqui nesse vídeo o mais barato ainda. Só que é interessante o caso do frete grátis. Se você pegar um computador de 1.900, mas você vai pagar 100 reais de frete, dá 2.049, ou então pagar 150 reais de frete. Então, às vezes você pega um de 2.950, 2.990, e você acaba pagando mais caro. Então, compensa você dar uma olhada e ver. Qual o valor do computador que você está pegando? É 2.000 e quanto? Aí você vê, e esse aqui é com frete grátis. Então, é por isso que eu achei importante trazer. E esse aqui, ele já vem todo montado, tá? Não é aquele caso ali da... Não é aquele caso da terabytes. Esse aqui já vem tudo certinho, todo montado. Com o Windows 10, tudo certo. Outra coisa que é bem interessante nesse aqui, que você não vai encontrar, é difícil você encontrar. Eu tinha trazido um computador dessa forma aqui no canal, e ele foi vendido, vendeu muito rápido. Estava ali dentro do site da Kabum, vendido pela Kabum. É esse caso aqui da memória, ela ser 2x4GB, galera. Você ganha até 15, 20 FPS quando era dual channel. Esse aqui já é dual channel, tá? Dual channel 8GB, 2.400 MHz. É excelente essa opção aqui, então achei importante trazer. Não sei até quando que vai ficar esse preço. Tem aquele LED ali, frontal, tá? Na frente, esse LED aqui. O que não dá pra ter certeza que vai vir é esse fan aqui RGB atrás. Mas vem com o Windows. Isso aqui você vai chegar em sua casa, já tá pronto, já. Pra você que quer jogar o Free Fire, quer mais FPS, dessa forma que ele vai te entregar mais. 2 pentes de 4GB, formando dual channel, tá? Atenção, dual channel é mais FPS, é melhor. Esse computador deveria estar até mais caro, por causa do dual channel. Você vai pagar 1.950 em 1 e vai pagar o frete. Vai sair o preço desse aqui e não vai ser dual channel. Então, achei importante trazer isso aqui pra vocês. O que eu indico, se você quer colocar vários jogos, depois coloca um HD secundário e instalar os jogos dentro do HD. Já vai vir com o Windows 10 instalado. Atenção, Windows 10 montado, prontinho pra você. Vou deixar o link desse aqui também, é uma grande oportunidade. Tem a pegada game, top demais, tá? E dual channel, aquele lá. Esse aqui, 1.700, tá baixando, né? Atlon 3000G também, VEG 3, o mesmo configuração desse aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem todas as informações referentes a ele. Em memória, eles colocaram aqui o tamanho 8GB e colocaram 2x slot DDR4. Eles não especificam que eu fiquei com um pouco de dúvida, tá? Eles não especificam que é o dual channel. Aquele lá já especifica. Se for, esse aqui vai entregar o mesmo desempenho daquele lá e esse aqui é mais custo-benefício. Mas como eu, assim, a gente ficou com dúvida, se fosse 16GB e tivesse aquela informação lá, eu falava pra vocês, é dual channel, que fica até mais fácil pra eles colocarem dois pentes de 8. Mas nesse caso aqui, na dúvida, na dúvida, você pode pegar isso aqui, tá? Esse nome, Dicas Tech, todo vídeo eu vou falar pra vocês. Tem galera chegando nova aí no canal. Vocês podem comprar, galera, porque é parceria, parceria, parceria com todas as lojas, galera. Pra todas as lojas, pra mim pegar a promoção aí em primeira mão pra trazer pra vocês aqui, tá? Participe de grupo do WhatsApp, do Telegram. É parceria com a galera toda aí de loja pra mim poder trazer, porque senão como é que eu vou saber qual a promoção que tá tendo? Eu tenho que saber primeiro do que vocês, né? E receber tudo de computador gaming, de PC gaming. Então, essa opção aqui é excelente. É eletroinf confiável, é confiável, entregue pela Magalu, tá? Você vai comprar aqui da... Essa loja que tá vendida, mas o produto já tá com a Magalu e vai entregar pra você. Então, pode ficar tranquilo. Aí você digita o CEP seu aqui e você vê a questão aí, quanto que é o frete. Ah, o frete deu R$200. Pega esse. Pode pegar esse aqui. Por causa do Dual Channel aqui, vai te entregar mais desempenho. Pega esse, tá? O Atom 3000G é um processador de 2019, uma coisa nova. Memória DDR4. Com esses computadores dá pra você fazer upgrade, tá? Com esse primeiro aqui não dá. Isso aqui você vai ter que usar até acabar, porque é tudo soldado. Isso aqui você coloca um Ryzen 5, um... R$3.600, isso aqui também. E uma placa de vídeo, um exemplo, R$16.60 até R$16.60 Super. Você consegue colocar e esse computador vai rodar todos os jogos que existem. Só pra você ter ideia. Então, excelente essas opções. Ah, cara, eu tenho dinheiro, eu tô com R$1.500, eu vou abrir esse vídeo e... Tu tá aí até agora e cadê o computador de R$1.500 que tu falou? Ó. Não é esse, tá? Tô só mostrando. Na Pichal tem um computador de R$1.507. Eu já tinha trazido o vídeo, um ATLON 3000G, o mesmo processador que eu tô mostrando até agora. Os dois últimos, ó. Tá? Mas não é montado. Então, a galera assusta. Tem uma galera, não, queria montado, não sei montar. Não, não tenho coragem de mexer, não. Fica com medo. Tem uma fonte simples, tal. Que a proposta não tem como ter uma fonte de qualidade, né? Beleza, galera. Beleza, beleza, beleza. Esses dois computadores aqui, pessoal, também é uma fonte simples. Até porque eu nem falo aqui, ó. A questão. O que chama a atenção que esse preço compensa bastante é a questão do Dual Channel, tá? O Dual Channel, você pode comprar por causa do Dual Channel. Vai te entregar mais desempenho. Esse computador com o ATLON 3000G, todos esses aqui, uma fonte de 200 watts consegue alimentar ele. O ATLON 3000G é 35 watts que ele consome. Vamos colocar a placa-mãe, SSD, tudo junto aí, o fã que tá ali, né? O cooler box que vem, tudo. Se tiver algum fã, vai consumir 80 watts. Então, você pode ficar tranquilo. Pra fazer o upgrade, você vai ter que trocar a fonte. Esse computador, eu não vou indicar ele hoje. Porque você pode pegar uma configuração igual a ele e montado, tá? Montado. Tá aqui. Computador fácil AMD ATLON 3000G. Esse aqui é o cara mais barato, o PC mais barato que tem. R$ 1.561,00 aqui. Entregue pela Magalu. Também vendido pela 2 Eletro Info. Então, é entregue pela Magalu. Você pode ficar tranquilo. Outra... Vai ter o nome do canal, tá, galera? Aqui vai ter o nome do canal. Deixa eu até mudar aqui. Colocar pra vocês aqui. Pra vocês comprarem pra ajudar o canal, né? Tá ajudando vocês. Vocês têm que ajudar o canal também. Vai ser o seguinte, galera. Esse computador aqui que você vai comprar é a Magalu que entrega. Outra vantagem que tem, se vocês comprarem aqui na Magalu... Vou comprar na Amazon. Qualquer lugar vocês podem comprar. Eu tenho que só explicar pra vocês tudo, né? Outra vantagem que tem aí, ó. Dicas Tech. Agora sim. Você tem que comprar quando tiver o nome. Ó, o cara lá me indicou o computador. Vou comprar o nome de Kastec pra... Porque o cara ajudou e o cara... Galera, chega o computador. A galera fala pra mim. Ó, chegou. Se dá defeito, a galera entra em contato comigo. Tudo, entendeu? Então... Tô indicando o computador. Tô colocando aí o canal pra mostrar que o produto entrega isso. Vai rodar esses jogos? Eu falo pra vocês que vai rodar. E na hora que chegar, eu provo que vai rodar. A galera fica muito feliz, tá? Porque eu trabalho com isso. Há 14 anos, sou formado na área, dou aula. Então, não tem como. Ó, R$ 1.561,00 num computador montado com quinhentão de HD. Pra quem tá sem dinheiro, pra quem não tem muita condição de gastar mais do que esse valor aqui, compensa HD. Por quê? Porque vai caber todos esses jogos que eu vou falar pra vocês, que eu vou repetir. Naruto, CSGO, Valorant, GTA V, Free Fire, Fortnite, FIFA 21, PES 21, Roblox, LOL, Dota 2, Rocket League, Fall Goals, entre outros, tá? Entre outros. É os que eu tenho aqui agora em mente pra mim falar pra vocês. Entre outros jogos, vai rodar. Então, essa aqui, não tem melhor opção. Lembrando, comprando aí com o nome de Dicas Tech em cima. R$ 1.561,00. Você não vai encontrar nada mais barato do que isso, tá? E aí, vai comprar qual computador desse aqui? Já comprou o seu? Porque compensa pegar isso aqui, porque é o seguinte. Você pega um computador desse aqui, e depois você faz o upgrade, vai rodar todos os jogos. Ryzen 5 3600, mais uma 1660 Super. Esse mesmo computador seu aqui, vai rodar todos os jogos que existem, entendeu? Então, compensa bastante. A memória DDR4 é uma coisa top. A placa-mãe, chipset A320. Uma coisa de última geração, não é coisa antiga. Igual eu falei pra vocês, DDR4. Acompanha o cabo de força, a galera gosta de perguntar. Tá aqui, cabo de força. Esse aqui, acompanha. Vem com o Windows 10 já instalado. Então, ah, é o Linux? Não, é o Windows, cara. É o Windows. Já vai chegar, você liga e instala o teu Free Fire e seja feliz. Fonte de 350 watts real, B-Volt 110-220. Atenção, esse computador só precisa de 80 watts no máximo. Eu tô exagerando, né? Menos de 80. O processador é 35 watts. Eu tô colocando todas as peças juntas. Alimenta tranquilo uma fonte de 200. 200, essa aqui de 350. Então, a galera fica, ai, fonte, fonte, calma, calma. Esses computadores, esses PC game que eu tô trazendo aqui pra vocês, é pra você que tem 1.600, 1.650 reais e quer jogar o teu Free Fire, quer jogar esses jogos que eu falei pra vocês aí e você vai conseguir jogar com esse computador. É uma excelente opção. Vou deixar o link desses cinco. Eu conto com o like de vocês. Tá? Um like e com a inscrição. Não, se você não é inscrito, inscreva-se no canal se você quer receber mais informação. Ah, mas eu já comprei o meu computador. Mas eu não te falo aqui informação como esse computador é um VH3, 1100 MHz aí, a frequência gráfica. Eu falo pra vocês que é dois Nuke, quatro threads, o processador é 2019. Essas informações, às vezes, você não tem. E, entre outras aí, promoções e você quer indicar aí pra um parente, pra um amigo, algum computador e tá aqui todas essas informações, tá? A gente é parceiro de todas as lojas. Tô tentando mais lojas aí pra ser parceiro. Pra ajudar vocês a receber as promoções. Participe de vários grupos e conto com o like de vocês pra mim continuar aí na busca do melhor preço pra vocês de PC Game e passar todas as informações e análises. Até a próxima e falou, galera. Tchau!